O decreto das armas, a gente viu então, que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, foram anunciadas mudanças, várias mudanças na legislação. Ele falou que não extrapolou a legislação, para não incorrer em alguma ilegalidade, mas acabou que ele ampliou a questão, a possibilidade do uso de armas no país imensamente. De acordo com esse decreto que foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana, assinado essa semana, ele aumenta em mais 20 categorias possíveis de terem arma, de adquirirem uma arma, inclusive jornalista, jornalista que trabalha com o jornalismo investigativo, ou seja, que oferece algum risco à sua vida, vai poder portar armas, também caminhoneiros, ou motoristas profissionais que andam aí no dia a dia da cidade, também vão poder ter armas. Moradores de áreas rurais, também vão poder ter armas. Então, ampliou isso, senadores, deputados, vereadores, estaduais e federais, deputados, vão poder ter armas. Pessoas eleitas, como foi colocado ali, jornalistas, caminhoneiros, colecionadores, caçadores, agentes de trânsito, moradores de área rural, como eu já falei. Então, assim, ampliou. Além disso, o direito à importação. Antes a gente só podia comprar arma fabricada aqui no Brasil. Agora não, a gente pode comprar de fora também. O tipo de arma também. Agora você pode ter uma arma, inclusive, que é tida, era tida como de uso exclusivo, das forças armadas. Armas de calibre muito mais potente. Você vai poder ter isso também. O número de munição que você vai poder comprar passou de 50 para mil, dependendo do tipo de munição. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui sobre o assunto. Eu é que não pego mais Uber com esse povo armado. Político com arma? Tomara que se matem. Está falando a Valéria aqui. É, é mais provável que matem outra pessoa, né? A Mel Toste, ele abriu um leque que nem sei mais o que pode piorar. Já imaginou como será o trânsito com tanta gente armada? A primeira coisa que eu pensei, Mel, realmente essa questão do trânsito é assustadora. Vamos começar, então, com a promotora de justiça Eliana Passarelli. Como é que a senhora viu essa questão agora da mudança, das regras do porte de armas? Porque, no fim das contas, foi isso muito que aconteceu, né? A senhora vê com bons olhos, vê com preocupação. Isso com a realidade que nós temos no país é bem-vindo, não é? Então, na verdade, se mudou muito pouco. Porque ele está dizendo que pode haver um porte de arma, que não é porte de arma, é o transporte da arma por pessoas que se enquadram em alguns itens. Os caçadores. Desculpa, é que a gente não costuma caçar com arma, né? Mas tudo bem. Os caçadores, enfim, quem faz parte de clube de tiro, quem é colecionador. Porque, pelo Estatuto do Desarmamento, a gente não pode carregar arma... Vou fazer um trocadilho. Carrega arma. Você tem que pôr em compartimentos diferentes a arma e o carregamento, a munição. Mas, agora, pelo que ele colocou, a gente, que eu digo, essas pessoas que estão licenciadas, podem fazer isso. Só que ele fez um... Ele cometeu um erro muito crasso. Isso não se faz por decreto. Isso se faz por legislativo. Então, ele deu um... Ele passou em cima do legislativo, ele mesmo canetou, quando, na verdade, isso seria uma decisão do poder legislativo mesmo, né? Então, fica assim, um dito pelo não dito. Vai valer enquanto o Congresso não analisar a matéria. Exatamente. E aí, talvez, até não aprovem, porque eu acho que a grande maioria está contra o desarmamento, né? Contra o armamento ou contra o desarmamento? Contra o armamento. O armamento, certo. Agora, interessante o que a senhora contou aqui pra gente, que é o seguinte, antigamente, então, antigamente, ou seja, até esse decreto, o novo decreto do presidente... A pessoa, um colecionador, por exemplo, ou um caçador, poderia transportar a arma dele, mas desde que ela não estivesse com a munição. Agora, ele vai poder transportar com a munição. Primeiro, com diferença que isso faz pro transporte, e segundo, isso quer dizer o seguinte, ele vai parar num posto pra tomar uma Coca-Cola, a arma vai ter que ficar no carro, porque ele não pode, o porte dele, o transporte... É transporte. ...do veículo. Sim. É o transporte. Ele, na verdade, o que está acontecendo? O armamento dele... O que vai acontecer? Agora, ele transporta a arma carregada. Então, vamos lá. Ele tem um revólver com seis projéteis. Os seis projéteis estarão dentro da arma. Antigamente, ele tinha que colocar em compartimentos diferentes. Seis projéteis no porta-luvas e a arma no porta-mala. Eles não podiam estar próximos e nem carregados dentro da arma. Agora, o que vai acontecer? Agora, carrega tudo junto. A arma e o armamento. A munição e a arma. Carregados. Só que, se essa pessoa, do mesmo modo, der um tiro na rua, ela está tão condenada, inclusive, pelo porte de arma, como estaria qualquer um de nós sem o porte de arma. Porque a autorização é pra transporte, não é pra arma. Certo. Entende. Ela vai responder na justiça pelo mau uso dessa... Pelo porte ilegal de arma. Certo. Agora, com relação à importação de armas, com relação ao aumento da munição, as pessoas estão preocupadas, doutora Eliana, se isso vai piorar a segurança. Até que ponto isso vai melhorar a segurança, na verdade? Porque é isso que é uma das justificativas do governo. É que as pessoas têm o direito de se defender. E o bandido, sabendo que a pessoa pode estar armada, é como aquela história do carro que tem a trava. Antigamente tinha trava, hoje em dia nem tem mais isso. Mas o bandido entra em um carro que tem trava e em um carro que não tem trava, ele vai no que não tem. Hoje, tendo a dúvida se a pessoa estaria armada ou não dentro da casa dela, talvez isso desmotivasse o bandido. A senhora acredita que isso vai acontecer? Acredito. Hoje, o bandido pensa da seguinte forma. Ninguém está armado. O elemento surpresa é dele, sempre. 24 horas por dia. Quando ele chega no carro, quando ele chega na casa da pessoa. Só que quando nós tínhamos a possibilidade de andar armados, quer dizer, não é bem assim. Eu vou chegar na casa de quem armado? Eu vou chegar e sabendo que tem uma arma. E isso para aquele que consegue atirar, veja bem, não são todos, e não são todas as pessoas que têm essas condições de um bom uso de arma de fogo, talvez seja mais perigoso do que aquelas que realmente não... Eu me atrapalhei, o que eu quero te dizer é o seguinte. Se você tiver sangue frio para andar armado e para atirar, você vai receber aquilo não como surpresa e, ao mesmo tempo, você irá surpreender. Quando você recebe, você não sabe atirar, mas eu quero ter arma, você coloca um motivo a mais, um perigo a mais na mão do bandido. Claro. Você dobra a aposta dele em atirar em você. Essa que é a verdade. Agora, eu, particularmente, eu sou favorável ao armamento. Eu acho que todo cidadão tem o direito de se defender de uma maneira legítima, não legítima, daqueles que o atacam. Não é mentira, todo mundo sabe, nós sabemos, que esse país é de uma violência absurda. Por quê? Porque tudo é fácil. O Zé da Esquina tem arma. O outro... Vejam o que aconteceu na escola de Suzano. O menino de 17 anos não teve o menor problema para adquirir uma arma. e estava fazendo um treinamento de tiro há um ano. E ninguém prestou atenção em nada. Então, quando eu, armada, e não diria armada, diria preparada para usar uma arma, eu tenho esse direito. É, mas tem um pessoal que está levantando aqui, por exemplo, que é o temor, eu acho bem assim, popular, né? As brigas de vizinho, as brigas de marido e mulher, muita gente falando do aumento do feminicídio, brigas de trânsito, né? E pesquisas tantas que provam que quanto mais armas em circulação, maior as mortes com armas de fogo. Então, eu concordo. Mas cadê todo mundo que não pega essas armas que estão nas favelas, que não pega esse armamento que está solto por aí? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu concorro ao caso de deputada exatamente com o pensamento assim. É para fazer segurança pública? É, então é assim, ó. Todo dia vai ter uma grits em determinado lugar. Todo dia terão 20 grits em determinados lugares. Como é que eu vou... Ah, vai cansar, ninguém tem paciência com grits. Ah, não quero, vou me atrasar. Problema seu. Vamos retirar essas armas da rua. Vamos retirar dos portos, que é por onde elas entram. Vamos retirar lá de presidente prudente, que ela pode entrar por lá. Ah, nas fronteiras fecas. É fronteira. Entendeu? Então, se a gente for falar em desarmamento, vamos falar sempre. Quer dizer, é para entrar nos morros do Rio, onde nós sabemos que existem uns traficantes, é para entrar sim. Sim. É para qualquer outro. Então, será que nós não estamos indo no caminho errado? Ao invés de tentar tirar a arma de quem não devia ter, nós estamos dando para quem não tem, se defender de quem não devia ter. Daqueles que tem. Então, é isso que eu te digo. Quando eu falo assim, no meu caso, especificamente, eu tenho porte de arma, pela minha própria profissão. Eu não uso arma. Por que eu não uso arma? Porque eu sei que o elemento surpresa nunca será meu. E não será por quê? Porque eu sou altamente distraída. Entendeu? Então, o cara vai chegar armado, além de levar minha arma, não é capaz de me matar, porque eu não estou lá preocupada com essa defesa. Agora, o policial, enfim, as pessoas que estão preparadas para armar, para estarem armadas, elas têm um psicológico forte para isso. Então, tem que ter um psicológico para saber o momento exato de atirar, de usar ou não usar. Certo. Mas, de outro lado, a gente está perdendo. A gente está perdendo porque os caras estão aí com as armas e fazendo o que eles querem na rua. Quanto a isso, eu acho que é... Quanto a isso, é unânime. A indignação popular de realmente ver o crescimento da violência, do crime organizado, cada vez com armas maiores, que a gente não sabe como é que... E as nossas forças armadas, as nossas forças de segurança, melhor dizendo, coitadinhos, cada dia mais coitadinhos sem dinheiro para carro. Exatamente. Que dirá o armamento. É muito preocupante, né, doutora? Oh, meu Deus. Não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Vamos ter um peso e uma medida. É. Eu acho que se a gente começar a tirar da rua, da rua, da avenida, os caras que andam armados e que vão roubar... Quantos roubos nós não temos por dia? Eu não estou falando no estado de São Paulo, eu estou falando no geral do Brasil, né? Porque a violência do Ceará é imensa. Qualquer lugar que você vai é imensa. Nordeste, sem dúvida, litoral de São Paulo. Bom, em tudo, né? Onde não é, né? Então, e aí você fica perguntando, como é que esse cara conseguiu essa arma? Eu não consigo, o cara consegue? Então, eu acho que a Blitz seria a coisa mais ideal nesse momento de começar a pegar todo mundo. Todo mundo mesmo. Eu acho que o governo tem feito algumas coisas boas no sentido de algumas Blitzes, sim, funcionário, mais do que eu entendiamente. Por exemplo, de motos, porque é o veículo mais rápido e mais ágil para o cometimento de um roubo. Isso eu tenho visto, porque eu me utilizo muito da marginal. Então, sempre está tendo lá uma Blitz em relação a motoqueiros, à noite em relação a carros, nas estradas, que eu também vejo em função do meu ritmo, das minhas saídas. É, a gente vê, mas vê pouco, né, doutora? Na verdade, tinha que ter muito mais. Eu vejo que, às vezes, quando eu vou à Brasília, a cidade, a minha cidade, a quantidade de Blitz que tinha em Brasília era enorme. Até no Rio de Janeiro também, era uma cidade por muitas Blitz, mas ali, né, a gente não sabe, infelizmente, a polícia está meio muito misturada com a bandidagem, infelizmente, para a corporação como um todo, né? uma cidade em Brasília. Obrigado.